Essas águas deram início ao seu reinado. Porto que tornou real tantos sonhos. Monumental ao guardar a memória de seu povo. O respeito pelo passado molda o nosso futuro. A solidez das nossas raízes nos torna firmes diante de cada obstáculo. E neste momento tão desafiador, podemos espalhar o exemplo de superação de quem atravessou 282 anos de história. Parabéns, Porto Nacional. Nossa força mais uma vez será espelho, refletindo a esperança de dias melhores. Deputado Estadual Antônio Andrade, presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins.